Espera, vou tentar novamente. Abracadabra! Yeah! Isso aí! Como você fez isso, Danda? Bem, na verdade, não foi a varinha da Danda. Ai, calma, minha Danda! Ai! Precisamos agora continuar nesse caminho. E esse riacho, como a gente faz? A gente atravessa, ué! Uou! Au! Eu acho que tinha que amarrar essa corda, né? Hahahaha! Vocês precisam ter mais paciência, garotos! Relaxa, Léo! Eu tenho a solução bem aqui! Uou! Uou! Rafa, como eu fiquei linda! Seu maquinista, por que o senhor parou? O vento levou meu chapéu, Danda! Mas qual o problema? Léo, claramente você não entende nada de trens. Nenhuma... Pessoal! Achei que vocês acreditavam mais em mim! A gente acredita, Rafa! A gente só não confia muito nesse carro-avião! Não, 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 não! Nada de jogar bola dentro de casa, pessoal! Eu coloquei a gente nessa e eu vou tirar a gente daqui! Eu prometo! Palavra de Caco! Eu acredito em você, Caco! Mas... Você tem um plano? Eu nem comi nada de tão preocupado! Amigão, o que houve? O que houve? O que houve? Nossa, Léo! Pra você ter perdido a fome deve ser algo muito importante! Obrigada, Caco! Acho que eu tô meio tonto! Cuidado! Aham! Vocês acharam que iam escapar da nossa clássica guerra de bolinha de neve? Vamos lá! Cuidado, meninos! O meu castelo é muito mais forte do que ele parece! Não é hoje que vocês vão pegar a bandeira! Aqui está a bola de vocês, amiguinhos! Valeu! Mas... quem é você? Sou eu, pessoal! A Danda! Nossa! Lá, 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 lá! Danda, Danda! Vem comigo! Corre! Uau! Nossa! Só faltou a bandeira! Para tudo! Hã? 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 Eu não quero ser uma pirata! Piratas são tão chatos! Êêêêê! Caraca! Você conseguiu, Danda! Sim! Agora eu sou uma pirata destemida! Pirata! Pirata! Assim fica mais estiloso! Sim, amiga! Muitas coisas que a gente usa no dia-a-dia foram inventadas na China! Tipo o quê, Danda? Inventamos a bússola, o papel... Nossa! A tinta! A pinta! Incrível! E também o sino!